Estou aqui na central de polícia de Arapraca Lagoas e com exclusividade. Acusado fala porque matou o rapaz a golpe de madeira na feirinha da fumageira. Acompanhe o relato. Acompanhe o relato de madeira na feirinha. Acompanhe o relato de madeira na feirinha. Acompanhe o relato de madeira na feirinha da feirinha. Acompanhe o relato de madeira na feirinha da feirinha. Obrigado, Davi. Obrigado. 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 Obrigado.